Amigo, nós vamos cantar esse modão? É uma música que o José Rico mais gostava de cantar A música chama Jogo do Amor Quero ver, maestro, quero ver, maestro Arrub, arrub E que vale ter tanto dinheiro, amigo? Quem eu amo não me quer Arrub Com o meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quero um vinte Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, é o felizardo E eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador Não devia ser o ganhador Não devia ser o ganhador No entanto, é o felizardo E eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar